Meu Amor E a sobremesa é só o que quer Antes da refeição eu a preparo São os minhos aqui da mulher Mas sempre com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Eu a descasco bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faz o bom prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faz o bom prazer Eu a descasco antes da gente comer Se ela estiver um pouco mole Eu a descasco com mais cuidado Afinal é para agradar Agradar ao meu amado Mas se estiver verde e vigorosa Aí até dá gosto brincar Mas meu amor diz sempre assim Atenção não é para estragar Eu com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Descasco-a bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faz o bom prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Eu a descasco antes da gente comer Fui às compras no outro dia Como sempre na correria Dei um encontrão num homem Ao virar-me para trás As compras caíram ao chão Eu pra lhe pedir perdão Pus a mão no saco do rapaz Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Na caixa estava a menina Que suspirou repentina Espantada pelo que viu Daquilo que se passou Soltou uma gargalhada A bruta estava pisada Mas ele não se queixou Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Ele sorria pra mim E deu-me a volta ao cargo Já só dizia assim Por favor segura-me no saco Por favor segura-me no saco E BOATS Seu reino de a namorada E a volta ao cargo E o amor do leio 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 Musa, teu charme bloqueia Olhar de sereia Feitiço do mar Convida a ficar Sinto que o tempo parou E em mim começou Paixão que arde em chamas Desejo de amar Deus foi perfeito em ti Eu já estou fora de mim Eu fico doido a voar Pra te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Musa, teu charme bloqueia Olhar de sereia Feitiço do mar Convida a ficar Sinto que o tempo parou E em mim começou Paixão que arde em chamas Paixão que arde em chamas Desejo de amar Deus foi perfeito em ti Eu já estou fora de mim Eu fico doido a voar Pra te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos ia-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iô Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo por um beijo teu roubar Vejo quieto, barulhento ou mordido De arrepiar, descarado ou atrevido Vejo doce, salgado, maricilha De boa tarde, boa noite ou bom dia Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo para um beijo te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo para um beijo te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Gosto do beijo roubado ao pé do ouvido De arrepiar, descarado ou atrevido Beijo molhado na boca bem escondido Quero esse beijo mesmo sendo proibido Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho De onde vem essa novinha Com tanta eletricidade Ela arrasta o baile todo Com a dança da autovoltagem Eletrizando a mãozinha para um lado Eletrizando a mãozinha para o outro Vai descendo até embaixo Cruza a mão no seu pescoço Empina a sua bundinha Coloca o dedo na boquinha Girando na circunferência De 360 graus Requebra, requebra, requebra Empina Requebra, requebra, requebra Olha o choque Requebra, requebra, requebra Empina Requebra, requebra, requebra Olha o choque De onde vem essa novinha com tanta eletricidade Ela arrasta o baile todo com a dança da alta voltagem Eletrizando a mãozinha para um lado, eletrizando a mãozinha para o outro Vai descendo até embaixo, cruza a mão no seu pescoço Empina a sua bundinha, coloca o dedo na boquinha Girando nossa inconferência de 360 graus Requebra, 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 empina Requebra, requebra, requebra Olha o choque Requebra, requebra, requebra Empina Requebra, requebra, requebra Olha o choque Empina Olha o choque Empina Olha o choque Olha o choque De saída para o trabalho eu sou muito pontual O meu carro já velhinho nunca me deixou ficar mal Mas para tudo nesta vida há sempre uma primeira vez O meu carro avaliou no meio da IP3 Duas faixas de rodagem logo o trânsito acumulou Liguei para a assistência que bem rápido chegou Era uma menina nova, fiz ela logo apressada Por favor amigo Zé, vamos pôr os pinos na estrada Os carros passam e vão dando a pinta dela Eu a pinar com ela Eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pinta dela Eu a pinar com ela Eu a brilhar com ela De saída para o trabalho eu sou muito pontual O meu carro já velhinho nunca me deixou ficar mal Mas para tudo nesta vida há sempre uma primeira vez O meu carro variou no meio da IP3 Duas faixas de rodagem logo o trânsito acumulou Liguei para a assistência que bem rápido chegou Era uma menina nova, quis ela logo apressada Por favor amigo Zé, vamos pôr os pinos na estrada Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Os carros passam e vão dando a pitadela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Eu a pinar com ela, eu a pinar com ela Eu levo a vida cantando pelos palcos desse país Viajo de norte a sul ganhando a vida como sempre quis Sempre com meu violão eu vou cantando mais uma canção Fazendo de cada paragem minha estação Ei, oh, ei, ei, ah Pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar Ai, oh, ei, ei, oh Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show Em cada cidade que eu passo fica sempre o coração Nas ilhas e comunidades, no carinho da imigração Nós vamos seguindo com fé e amor O palco da vida é assim Pedindo saúde ao Senhor para você e pra mim Ei, oh, ei, ei, ah Pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar Ai, oh, ei, ei, oh Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show Em cada cidade que eu passo fica sempre o coração Nas ilhas e comunidades, no carinho da imigração Nós vamos seguindo com fé e amor O palco da vida é assim Pedindo saúde ao Senhor para você e pra mim Ei, oh, ei, ei, ah Pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar Ai, oh, ei, ei, oh Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show E aí, oh, ei, ei, ah Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show E aí, oh, ei, ei, ah Pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar Ai, oh, ei, ei, oh Nosso lugar é aqui com nossos fãs no mesmo show Ei, 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 ei O som de verão que tu queres ouvir Não pensas em nada, só te queres divertir Mãozinhas no ar, ouvimos tanta vez O povo a cantar, Nelson Costa, Anisales Ei, 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 a concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer Ei, 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 concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer O som de verão que tu queres ouvir Não pensas em nada, só te queres divertir Mãozinhas no ar, ouvimos tanta vez O povo a cantar, Nelson Costa, Anisales Ei, 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 a concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer Ei, 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 a concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer Ei, 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 a concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer Ei, 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 a concertina tocou O povo curtiu, Nelson Costa gostou Ei, 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 rabinho a mexer Com a minha concertina vais enlouquecer Ei, ei, ei Esse teu cheiro O teu sabor Quando me vês mudar-se o teu olhar E olhas para mim Sinto o desejo que te aperta e quer Estar bem juntinho a mim Eu conto as horas só por um momento E espero o teu chegar É hora do café, eu sei que tu Por aqui vais passar Tu vais transpirar essa alegria Eu não controlo a fantasia És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malfada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser Belo decote e a cintura balançar Fazes assim para mim Sinto-me tonto e o teu cheiro faz-me Sentir assim, assim Quero sentir teu cheiro e teu sabor Dá-me medo até pensar Agora que estás perto Eu sei que vou Sei que vou avançar Tu vais transpirar essa alegria Eu não controlo a fantasia És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser Yeah! Quero sentir teu cheiro e teu sabor Dá-me medo até pensar Agora que estás perto Eu sei que vou Sei que vou avançar Tu vais transpirar essa alegria Eu não controlo a fantasia És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser Yeah! Hey! See you! Hey! Estou assim, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser És doce, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Meu coração está a ser Hey! Hey! Estou assim, salgada como o suor do meu rosto O que mais eu posso ter? Malvada, deixas minha mente mal-aridoada Faz os meses que casamos Muita coisa nós juramos Mas tu não queres saber Estar na tristeza, na alegria Ajudar-nos dia a dia Mas tu não queres saber Eu passo o dia a trabalhar Passo o dia a cozinhar E tu não queres saber Eu ali a trabalhar Tu no sofá descansar Vamos lá nos entender Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Faz uns meses que casamos, muita coisa nós juramos Mas tu não queres saber Estar na tristeza na alugia, ajudar-nos dia a dia Mas tu não queres saber Eu passo o dia a trabalhar, passo o dia a cozinhar E tu não queres saber Eu ali a trabalhar, tu no sofá, descansar Vamos lá nos entender Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Desculpa vir aqui desse jeito E perdoa o ar de mãe maluqueiro De camisa larga e boné para trás Bem à hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Foi sua filha que me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a mãe dela é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Desculpa vir aqui desse jeito E perdoa o ar de mãe maluqueiro De camisa larga e boné para trás Bem à hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Foi sua filha que me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a mãe dela é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai-me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Oh Mecha a cintura, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mecha a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Chegou a nova sensação Dança de verão Põe tudo a mexer Um salto à frente Um salto atrás É como se faz Vamos aprender Um salto à frente Um salto atrás É como se faz Vamos lá mexer Mecha a cintura, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mecha a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Balança até ao chão E não diz que não Sobe para eu ver Salta comigo Bate palmas Dê um grito Mas não pares de mexer Salta comigo Bate palmas Dê um grito Mas não pares de mexer Mecha a cintura, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mecha a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Mexe a cintura, mexe, mexe A mão na coxa A mão na coxa E sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mexe a cintura, mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar Vai lá te falar Este mexe, mexe É do mês de agosto que Portugal fica contente Abre os braços e sorri Para receber a nossa gente A gente que trabalha o ano inteiro para ter A alegria de chegar e a sua família ver Para sentir o nosso cheiro E os nossos gostos tão bem Até a festa lá na aldeia Ficam melhores como convém Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Durante o ano A vida não é igual Falta a presença dos filhos Os filhos de Portugal Os filhos que saíram para a vida melhorar Mas tudo muda Mas tudo muda quando Começam a chegar Para sentir o nosso cheiro E os nossos gostos tão bem Até a festa lá na aldeia Ficam melhores como convém Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Não há verão Sem chegar a Portugal Os imigrantes que regressam à sua terra natal Quando estás ao pé de mim Eu sinto o teu cheiro assim Eu fico louca, eu fico louca Se eu sinto o teu respirar Se ouço o teu falar Eu fico louca, eu fico louca É mais forte do que eu Não consigo esconder Por isso só me resta dizer Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija Faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija E no céu faz-me tocar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija Faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija E no céu faz-me tocar Não me digas nada, não me digas nada Quando estás ao pé de mim Eu sinto o teu cheiro assim Eu fico louca, eu fico louca Se eu sinto o teu respirar Se eu sinto o teu respirar Se eu ouço o teu falar Eu fico louca, eu fico louca É mais forte do que eu Não consigo esconder Por isso só me resta dizer Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija Faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija E no céu faz-me tocar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija Faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me beija E no céu faz-me tocar É mais forte do que eu, não consigo esconder Por isso só me resta dizer Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me veja, faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me veja e no céu faz-me tocar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me veja, faz-me sonhar Não me digas nada, não me digas nada Apenas me abraça, apenas me veja e no céu faz-me tocar O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho Em qualquer parte do mundo há um português por lá No coração há esperança de poder voltar para cá Para perto da família que a chorar o deixou Por culpa de um governo que o seu povo nunca amou No Douro ele trabalha para uma casa sustentar E gastar uma fortuna com os filhos a estudar Para no fim nos ver formados com o cano do namão E serem obrigados a migrar para ganhar pão O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho Tanta gente no poder a representar o povo Mas ele não quer saber para comer o bolo todo E culpar quem trabalha com impostos a pagar Deve os testões, vais para a cadeia Roubas milhões, vais passear A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista Essa escrava em par tem-me de um mundo oportunista Quem me der a não ter bolsos para o meu bolso não roubar Melhor mesmo é ser malandro Assim tens mais que ganhar O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho O meu povo português, gente boa e de trabalho Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Agostou minha vida inteira Foi embora Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai, pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai, ai, ai, dói, 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 dói. Pois é minha gente, quem nunca sofreu de amor nesta vida? Pois é minha gente, quem nunca sofreu de amor nesta vida? E hoje eu bebo a solidade pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidade pelos bares da cidade Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ahi, ahi, ahi doido Doidoi, ahi ya Ahi, ahi doido Doidoi, ahi ya Ahi, ahi doido Já faz 10 anos sei que foi só uma vez Mas olha que marcou o amor que a gente fez Nesse hotel nunca esquece o lugar Depois para ti para longe acabei por emigrar Bem me avisaram mas não queria acreditar Vim ver com os meus olhos o que andam a falar O povo fala e parece ter razão Todos os confiam tu não digas que não O puto é minha cara não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara tu não podes esconder Essa criança é minha tu vais ter que me dizer O puto é minha cara não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara tu não podes esconder Essa criança é minha tu vais ter que me dizer Já faz 10 anos sei que foi só uma vez Mas olha que marcou o amor que a gente fez Nesse hotel nunca esquece o lugar Depois para ti para longe acabei por emigrar Bem me avisaram mas não queria acreditar Vim ver com os meus olhos o que andam a falar O povo fala e parece ter razão Todos os confiam tu não digas que não O puto é minha cara não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara tu não podes esconder Essa criança é minha tu vais ter que me dizer O puto é minha cara não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara tu não podes esconder Essa criança é minha tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho uma sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho uma sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer Vim parar ao Alentejo, terra bela e sem igual Toda a gente me pergunta, de onde sou natural Respondo a toda a gente, como vou dizer aqui Pois tenho muito orgulho, do lugar onde eu nasci O meu nome é Bruno F, da família dos Tramelas Nasci no lugar de Monta, na Francia de Nelas É minha profissão pintar quadros e aquarelas Mas sou mais conhecido Para o pintor do Montanelas Quando isto eu digo Ouço muita gente a rir Se calhar até pensam Que lhe estou a mentir Mas digo sempre a verdade Nada tenho a esconder Se vierem perguntar Eu torno a responder O meu nome é Bruno F, da família dos Tramelas Nasci no lugar de Monta, na Francia de Nelas É minha profissão pintar quadros e aquarelas Mas sou mais conhecido Para o pintor do Montanelas O meu nome é Bruno F, da família dos Tramelas Nasci no lugar de Monta, na Francia de Nelas É minha profissão pintar quadros e aquarelas Mas sou mais conhecido Para o pintor do Montanelas O meu nome é Bruno F, da família dos Tramelas Nasci no lugar de Monta, na Francia de Nelas É minha profissão pintar quadros e aquarelas Mas sou mais conhecido Para o pintor do Montanelas Montanelas Mas sou mais conhecido Para o pintor do Montanelas 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 Achas que és o maior Tens a mania que és bom E se nota-se na tua voz Nota-se no teu tom Para ti nada mais existe Tu és a perfeição És meu amor e escuta Ouve com atenção Por detrás de um grande homem Há sempre uma grande mulher Não é fácil para ti Mas nem tudo é como a gente quer Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção Um corpo sem coração Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água a ter Um dia sem amanhecer Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção Um corpo sem coração Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água a ter Um dia sem amanhecer Eras assim Achas que és o maior Tens a mania que és bom E se nota-se na tua voz Nota-se no teu tom Para ti nada mais existe Tu és a perfeição És meu amor e escuta Ouve com atenção Por detrás de um grande homem Há sempre uma grande mulher Não é fácil para ti Mas nem tudo é como a gente quer Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção Um corpo sem coração Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água a ter Um dia sem amanhecer Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção Um corpo sem coração Eras assim Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água a ter Um dia sem amanhecer Eras assim Quem eras tu, quem eras tu sem mim Uma estrada sem direção, um corpo sem coração, eras assim Quem eras tu, quem eras tu sem mim Um mar sem água a ter, um dia sem amanhecer, eras assim Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho carinho Sou do norte, sou do norte, sou filha de um minho Nasci nas terras do minho, filha do rio e da serra E faço deste cantinho o meu refúgio da guerra Tenho orgulho e carinho por ser fruto desta terra Acordo com os passarinhos nas árvores a cantar Com o lima a dar beijinhos à marca que vai a passar E os casais de pombinhos nem irá namorar Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho carinho Sou do norte, sou do norte, sou filha de um minho Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho carinho Sou do norte, sou do norte, sou filha de um minho Até o galo a cantar, tenho encanto e leveza Água na fonte a jorrar, transparece pureza Sinto o vento me amejar com a alma da natureza E a gente que cá mora, dá valor à união Que vem de tempos de outrora, em que partilhavam o pão Aqueles que foram embora, são as raízes dos que cá estão Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho carinho Sou do norte, sou do norte, sou filha de um minho Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho carinho Sou do norte, sou do norte, sou filha de um minho Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Tu dizes que sou mais bonita que o sol a brilhar Que a ave a voar, é isso o que dizes Tu dizes que sou mais bonita que a planta a florir Que a lua a surgir, é isso o que dizes Tu dizes que sou mais bonita que o dia a nascer O rio a correr, é isso o que dizes Meu amor, não é bem assim Ficas cego ao olhar para mim São teus olhos, são teus olhos São teus olhos e teu coração São teus olhos, são teus olhos São teus olhos, não digas que não São teus olhos, são teus olhos São teus olhos e teu coração São teus olhos, são teus olhos São teus olhos, não digas que não Tu dizes que sou mais bonita que a onda do mar Que a ave a voar, é isso o que dizes Tu dizes que sou mais bonita que a planta a florir Que a lua a surgir, é isso o que dizes Tu dizes que sou mais bonita que o dia a nascer O rio a correr, é isso o que dizes Meu amor, não é bem assim Ficas cego ao olhar para mim São teus olhos, são teus olhos São teus olhos e teu coração São teus olhos, são teus olhos São teus olhos, não digas que não São teus olhos, são teus olhos São teus olhos, são teus olhos São teus olhos, não digas que não Vá, dê-da-du-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê-da-dê- São teus olhos, são teus olhos, não digas que não. Feirante, Feirante Feirante Feirante, Feirante Hoje é dia de feira, eu gosto da confusão. A feira tem seu encanto, nos acordes desta canção. Olha a banca do cigano, com ele a sua mulher. Camisas, calças, vestidos, tem de tudo o que o povo quer. Tem música ou carrossel, para as crianças tem-se o papel. Cheira a bifanas no ar e vinho para acompanhar. Feirante, Feirante, toca a pregoar, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, Feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar. Feirante, Feirante, toca a pregoar, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, Feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar. Feirante, Feirante, toca a pregoar, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, Feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar. Feirante, Feirante, toca a pregoar, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, Feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar.